Agora é o nosso momento musical, não é Miguelito? É verdade, e hoje temos connosco um querido amigo, é o Nuno Miguel, está cá hoje, Coração Magoado. Coração. Coração Magoado E sentimos em nossos corações, que os dois éramos só um, sinto a falta do teu abraço, do teu amor. Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Tu, que fizeste parte de mim, tanto que eu chorei por ti, quer no antes e depois. Tu, que tiveste tudo de mim, tanto que eu vivi por ti, a pensar no nosso amor. E sentimos em nossos corações, que os dois éramos só um, sinto a falta do teu abraço, do teu amor. Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Coração ferido, você castigou, Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Coração ferido, você castigou, que me atormenta, Coração ferido, você castigou, que me acompanha, Coração Magoado e Maltratado, que me atormenta. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Vivo do passado, que tanto mal me fez, Coração ferido, esquece o passado de uma só vez. Coração ferido, Coração ferido, que me atormenta, 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 Coração ferido, que me atormenta. a gente não tem, é mais gentil. Então estás a promovê-los agora? É verdade, estamos na fase de promoção do álbum, a nível televisivo e de rádios também, a marcar espetáculos por todo o país e é uma honra estar aqui hoje contigo. É um prazer, meu amigo, honra é nossa e obrigado por este bocadinho. E se quiser deixar uma mensagem antes de apresentar o teu elenco, para os teus seguidores, a Câmara é sempre a mesma. Para os meus seguidores é seguirem-me através das redes sociais, também quem quiser contratar o Nuno Miguel para espetáculos, Nuno Miguel Cantor em todas as plataformas, em todas as redes sociais e a minha banda hoje que me acompanha é a banda que normalmente anda na estrada comigo, o João no baixo, o Hélder no acordeão, o Paulo na bateria, aqui o meu amigo Rui na guitarra, a Liliana nos coros e o meu querido César nas teclas. Esta banda que me acompanha de Norte a Sul. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, tudo bom, felicidades. Obrigado também. E este bloco está sempre aberto para vocês voltarem. Obrigado, Fernando. Um abraço. Obrigado, amigo. Ora, bom tema e bem animado. É, tem. São 11 novas faixas, estive aqui a ver. 11? É muita coisa. Obrigado. 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 Obrigado.